Contato, contato, contato. Essa bota não puja, né? Vai querer botar a bota aí. Não puja. Bateu o IV. Abre, 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 abre. Espalha, espalha. Rick fica, Rick fica. Tá aqui, tá aqui comigo. Comigo. Tá lá com o grave, tá lá com o grave. Peguei. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá tomando dano aqui meu já. Monta, Eric, monta, Eric. Monta, Eric. Montei, tô leve. Bem rápido. Deixa ele montar não, deixa ele montar não. Tô chegando. Vai comigo. Boa. Pegou. Nossa, tá gutizinho. Fata de ursinho. Apenas. Apenas papai, eu tô de volta. Portato. Não dá pra pujar também. Não dá pra pujar também. Morreu a índio dele. Nossa, tava morto meu parceiro. Tava muito morto. Já era. Morreu, tá morto. Morreu, tá morto. O rapaziada, ó. Mangualzão. É ele que é onde se passou a noite pensando aí, ó. The best. Bilaminado e Mangual. Será que tem gente dentro dessa porra, cara? Peguei, peguei, peguei. Tá vendo como é que dá certo, cara? Nossa. Ele não corre mais que eu, não. Ah, tem que pujar a bota, mas ele tá morto. Tá morto. Tá muito morto, tá muito morto. Tá morto, tá morto. Caralho, o Prismas é 4 e 3, né? Batei. Ih, chegou o Healer. Monta, monta, monta. Sai, sai, sai. Vai pra você sair, cara. Vaza, 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 vaza. Não, vaza, 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 vaza. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Só sai que eu vou segurar eles. Sai que você tá com loot, eu vou segurar eles. Não dá nada, não. Tá, tá, tá. Só sai que eu vou segurar, só sai que eu vou segurar. Vou matar esse ressangro aqui. Vou quebrar ele, vou quebrar ele. Pode sair. Pode sair, já sai, já sai. Pode sair que eu vou pegar, já liguei a bota. Já sai, já sai. Já liguei a bota. Saiu? Sai, sai. Eu vou sair também, já. Eu vou sair também. Montou? Vem aqui, ó. Portal pra zonar, pra zonar, pra zonar. Pior que eu acho que eu não vou conseguir zonar. Vai, vaza. Vai sim. Um monstro. Um monstro. Zonei. Tem. Tá muito bom, tem, viado. Eu acho que ele nem corre, velho. Ó, liga o seu peito, liga o seu peito, seu peito. Se eu tá com peito, liga o seu peito, viva. Ah, se eu pensei que você tava com outro, viado. Eu pensei que você tava com o guardião. É o guardião? Da hora. Com o completo. Ah, eu não purgei a bola, eu purgei o peito, mano. Um soldado. Pega, mano. Pega, mano. Ih, tá preso. Pega, mano. Tá boa. Opa, eu tinha matado alguém aí. Abre o baú, corre no baú. Corre no baú, fusão. Tem gente? Roxo. Roxo, abre aqui, mas eu tô com o prêmio. Contato, 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 contato. Ah, nós temos, é o coletor. É o coletor. Abre, 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 rápido, rápido. Coletor. Saque livre, tá? Bota o saque livre, bota o saque livre. Não, não tá. Pega o seu, pega o seu. Não, vai vir. Tem gente vendo, tem gente vendo, tem gente vendo, tem gente vendo. Tem gente vendo. Tá limpo, ensaco tudo, jogo tudo no lixo, deixo tudo limpinho. Ah, não entrou um CC, viu? Ok. Tenta pujar. Puxa, puja, puja, puja. Puxa, puja, puja. Pujou, 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 pujou. Tá morto, tá morto. Tá morto. Tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Nossa, ele tá aguste demais. Tá morto. Veja ela. Tá morto mesmo? Lógico. Caralho, confia aí, filho. Ah. Como é que ele tá morto? Olha isso aí. Olha. Olha. Vai. Viena no lobo. Eu quero... Tá pesado, hein? Tá pesado, hein, meu Pidge. Ah, ele quebrou alguma coisa. Pega. Pata de os derreteu, malandro. Caralho.